Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Analisar errado, o engenheiro agrônomo docente vai analisar errado, você vai comprar o produto errado, a quantidade errada, a lavoura vai responder de maneira errada, o que vocês querem, e vai errando tudo para frente, até a colher, e é lá no final, vai jogando a unha para frente, até o erro do hino bônus, então, isso aqui é o mais importante. Como você vai fazer a análise do solo? Separar a análise para o talhão, tipo de lavoura, tipo de terreno, declividade, às vezes a mesma declividade do terreno, de um lado do terreno o solo é mais escuro, o outro é mais claro, então, separar para o talhão, separou para o talhão, depois de separar, você vai pegar de ponto em ponto e fazer o processo de 40 amostras. Como você vai fazer? Limpar de maneira superficial o solo, sem tirar a parte do solo ali, limpar, e vai fazer isso aqui, vai cortar o solo 20 centímetros de profundidade, isso para fazer o cabo da adubação e da talhão. Você vai cortar esse aqui, cortou, vai sair o solo do jeito, você vai desprezar as partas laterais e usar o centro, e jogar dentro do balde. Em cada ponto desse aqui, você vai fazer isso para o centro. Depois que você fizer em todos os pontos aqui, o balde vai estar cheio. Uma coisa muito importante é esse balde, ser único e exclusivamente para a análise do solo. Se você usar um balde para misturar defensivo, um balde que é usado para lavar roupa, isso tudo é produto químico, e isso corta a vida na amostra. Então, eu uso um balde para fazer a análise do solo, ele é só para isso, senão você é cortado a vida na amostra. Não adianta a gente acertar aqui, vocês erraram aqui. Não adianta eu acertar aqui, vocês erraram aqui. Então, um balde só para isso. Depois que você fizer isso, você vai mandar para o laboratório, 300 gramas, vai misturar, bem misturar todas as amostras que você fez aqui. Sempre com a mão, né? Mistura, bem misturado. A mão? Pode ser com a mão. A mão está limpa, não está fumando? A mão está limpa. A mão limpinha, você vai lá misturar, certo? O ideal é você despejar ele em cima de uma lona, mistura bem, misturar, divide ele em quatro partes, e uma dessas partes você separa 300 gramas e manda para o laboratório. Agora, só para vocês terem uma noção, o que é 300 gramas e o que isso vai representar no anácio solo, vocês vão mandar 300 gramas para o laboratório e o laboratório vai usar só 50 gramas. Isso para ele fazer anácio solo dos vezes, você vai repetir o que ele faz uma vez, anota o resultado e repete de novo, para ver se é que é resultado vai bater. Se não bater, ele faz mais uma vez. No máximo, ele vai gastar 50 gramas. Vocês imaginam uma área, vão pôr que vocês separam uma área aqui de cinco hectares. Imagina um travesseiro de 20 centímetros só, representando uma área de 50 mil metros quadrados. Quanto caminhão de terra também? Imagina que o laboratório vai usar só 50 mil metros quadrados, o que você mandou para o laboratório. Então, se você errar aqui, acabou. Vai errando tudo à frente. Então, é o mais importante, eu vou falar para vocês isso aqui. Acerta aqui e mais para frente você vai ter resultado. Agora você acordou. Anácio solo, o que você vai ter com o resultado da análise solo? Você vai saber isso aqui, pH do solo. Para que você tem que saber isso, pH do solo? Existe uma faixa ideal de pH. Onde a disponibilidade dos nutrientes está em maior concentração, que é essa faixa de 6,6 mil. E um elemento que é tóxico para a planta, que é o alumínio, quanto mais para cá eu estou chegando, mais ácido, maior é a concentração. Ou seja, se eu tiver dentro dessa faixa de 6,6 mil, é a menor concentração do alumínio, que é tóxico para a planta. Então, por isso é que você tem que conhecer o pH do solo. Por isso você tem que fazer a análise solo, que você saber como que está esse tempo. E isso é em números. Mostrando isso aqui em números. O que é que isso representa em uma adubação? Se você tiver com pH lá de 4,5, e você fizer uma adubação de nitrogênio, pós-potássio, você vai aproveitar apenas 26% do que você jogou lá. Ou seja, se você fizer lá em um equilíbrio, você jogar mil reais de adubo, você vai aproveitar só 260 reais. 740 reais você pôs frio. E esse dinheiro que você não corrigiu o solo, que você pôs cobreiro, daria para você comprar um caminhão de calcário e corrigir o solo com a faixa de 6 a 6,5. E você ia aproveitar 94%. Ali está 93,8%. O que eu falei 94% ao redor? Esse trabalho foi feito em 1980. Hoje as fontes de adubo, hoje é tudo protegido. Para evitar pê-lo. Então esse aproveitamento é muito melhor do que isso aqui. Mostrando, se você fizer a coisa certa, corrigir o solo, você tem resultado. Se você não corrigiu, você vai fazer o nosso e do santo. A mesma coisa, se você está com uma dor de cabeça, você vai beber um lacto curto, não vai funcionar. Não adiantou não. É? Tem que desmorrar menos, senhor. Então... Para que serve o calcário? Para esse aqui, os efeitos que ele tem que fazer o calcário. Ele vai corrigir o pH do solo. Aí você me pergunta, qual calcário que é melhor? Em termos de correção do pH. Esse aqui é melhor do que esse? Esse é melhor do que esse? Esse é melhor do que esse? Esse é melhor do que esse? Não existe isso. Para que o pH do solo não existe. Todos eles são iguais. Por que que são iguais? Porque a soma de calcário e magnésio descalcado, a soma de calcário e magnésio descalcado, desse e desse, é igual. Está de 50% a 55%. Então todos eles são iguais. Não existe diferença de correção de pH. Qualquer um que você usasse. Eu não posso nem se pegar. Eu prefiro. Ah, peraí. Eu vou chegar lá. Calcário? Por que que existe essa diferença desse calcário? É o fornecimento de cálcio no universo. Porque cada um fornece uma quantidade diferente de cálcio no universo. Por isso que existe esse diferença. Não existe diferença. Por que que existe essa diferença desse calcário? É o fornecimento de cálcio no universo. O termo de cronometria não muda. O calcário do solo fértil é de 85 a 90%. Todas eles são bem fininhos. É aquele que está ali, aquela amostra. Então, não tem diferença não. São todos eles de 85 a 90%. Então, fornecer a cálcio e magnésio, você vai reduzir o alumínio, que é tóxico, que está na menor concentração. Você vai melhorar as condições físicas do solo. Por que o fornecimento de cálcio vai melhorar o crescimento de raiz. O crescimento de raiz melhora essas condições. Aumenta a desfondidade dos nutrientes, ou seja, nutrientes que você jogar lá, a planta vai conseguir absorver. A eficiência da adubação que vai estar lá, a planta vai conseguir absorver. Ele é mais ainda. Consequentemente, aumenta a produção. Como que é feito o calcário lá na empresa? É separado, de acordo com as bancadas. Nessa foto aqui, que está aqui. Cada degrau desse aqui, é um tipo de calcário. Quanto mais alto, mais magnésio. À medida que eu vou descendo, eu vou diminuindo o teor de magnésio. Vou baixando. Ao contrário disso, eu vou aumentando o calcário. À medida que eu vou descendo, eu vou aumentando o teor de calcário. Eu faço a análise lá na pedreira antes de me deparar, antes de fazer um desmonte dentro da nação. Então, eu sei cada degrau desse aqui, quanto que deu a análise. Sai daqui e é transportado de caminhão daqui, para cá. Na hora que chega aqui, nesse primeiro barracão aqui, eu me informo qual que é o teor que veio lá da Jazinha. Esse barracão aqui. Esse primeiro aqui. Lá tem essas calas aqui. Em cada lugar desse baixo, eu ponho um tipo de rocha. E essa tela aqui, que está tampando a porta na porta, é a tela do computador que controla essa parte. O que compensou na frente do computador, liga e desliga a empresa em que? Só na frente do computador. Então, essa tela aqui, eu informo nesse quadradinho aqui, eu informo quanto que eu pus, qual o tipo de rocha que veio dali. De acordo com o efeito dele. Eu vou ampliar aqui o quadradinho ali, para vocês verem o que vai dar. Então, aqui, a mesma tela, eu ampliei aqui o quadradinho. Eu informei lá, que nessas duas calas aqui, eu pus seis por cento de magnésio. Tem uma rocha lá de rocha. Essa aqui, ó, veio cinco por cento de magnésio. Essas duas aqui, veio dezoito por cento de magnésio. O que está verde, aqui é o que está ligado. O que está verde, aqui é o que está ligado. Aí, eu calculo. O computador, quando eu informo os teórios aqui, eu informei que eu estou produzindo toda a mente com o B, eu informei que eu queria fazer um calcar com 14 de mil. E eu calculo o tempo da mistura de cada uma dessas rochas. O que está verde, aqui é o que está ligado. Então, ele vai misturar de acordo com o que eu compro. Essa é a mesma coisa. E essa tela aqui, eu calculo essa parte. Depois de feita essa mistura, eu arranho esse barracão aqui, esse, que é o que eu sou processador de moagem. Então, eu faço a análise aqui, misturo aqui, e aqui eu vou puxar o moinho. Que é essa outra parte. Aqui está os moinhos. Aqui é a tela do computador. E essa tela aqui, que conta. Essa parte lá. Depois de moído o calcário, de meia e meia hora, de meia e meia hora, ele vai de ruim por ruim. Ele vai pegando a roça. De meia e meia hora. Para que ele vai de meia e meia hora lá pegando a roça? Para saber se o calcário, se o moinho está moendo grosso ou não. Você me perguntou. Se o moinho estiver moendo grosso, aqui eu tenho oito moinhos. Se um moinho estiver moendo grosso, ele atrapalha a produção de todos os outros que estão moendo. Por isso, a gente faz de meia e meia hora, a gente vai lá e vai lá e entra na roça. Aí você fala assim, mas se meia hora ele estiver produzindo grosso, ele vai atrapalhar os outros? Ele vai engrossando aos poucos. Ao longo do dia, ele está moendo fininho, chega no final da tarde, é tamanho grosso. Então o que aconteceu? Se eu faço de meia e meia hora, eu tenho um limite. Faço a pintura de meia e a primeira. Eu tenho um limite. O quanto que ele pode, o moinho grosso. Porque ele não vai atrapalhar a qualidade. Então o que aconteceu? Moer o grosso? Desliga. Quando eu falei para vocês, o verde, está ligado? Vermelha está desligada. Vermelha está desligada. Provavelmente, esse moinho foi desligado. Mas que foi? Para não contaminar. Por isso, é que ele fez as amostras. Então quando esse cara está aqui pegando essas amostras, é para isso. E nele fazer isso, o que ele faz? Ele vai pegando igualzinho, ele pega de meia e meia hora. E esse ponto de meia e meia hora que ele pega, dá uma representação do que ele produziu no turno mesmo. Se você trabalhar no turno da noite ou no turno do dia, ele vai entender o calcário e vai mandar para o laboratório. O laboratório é aqui. Faço. Nessa foto aqui. Mandar para o laboratório. É o laboratório. Vai analisar. Bateu o resultado. Que vem aqui. Misturou aqui. Coletou aqui. Foi para o barracão. Deu o resultado. Calcário está sempre certo. Beleza. Fizemos tudo certo. Na hora que você foi lá buscar o calcário, você buscou ele errado. Dizantou não vai fazer certo? Não. Vamos que não vai fazer para evitar de você ir lá e carregar tudo errado. Coletinho aqui. Quando você chega lá na empresa, chegou na balança, os calcários são identificados. Cada calcário é jogado em um barracão. Aqui é o barracão do Dolomítico B. Nesse barracão do Dolomítico B tem uma placa aqui vermelha. que identifica o calcário do Dolomítico B vermelho. O Dolomítico C, nesse postezinho que você separa aqui, tem uma plaquinha aqui, olha azul. Olha azul. Então, cada barracão tem uma placa da cor. Quando o caminhão chega na balança, vocês vão ver uma foto aqui. Tem um caminhão aqui, tem uma placa vermelha ali. É um imã. Um desenhinho de geladeira, só que é um imã do tamanho dessa folha aqui. Esse imã aqui é um imã vermelho. Esse caminhão ia carregar o Dolomítico B. Então, eu vou lá e prego na porta do caminhão do Dolomítico B. Na porta dele. Aí o caminhão vai lá para carregar. A hora que ele chega lá, quando ele encosta para carregar, ele sempre encosta desse jeito aqui, olha. O lado do motorista, sempre do lado onde a marca vai carregar. Para quê? O operador vê o imã. Se ele estiver no lugar errado, com a cor do imã que é diferente, do que tinha que estar nesse lugar, o operador não carrega ele. Então, para evitar mais um imã. Então, sim. Nós acertamos aqui, misturamos aqui, acertamos aqui, fizemos a análise aqui de meia hora, acertamos aqui, jogamos no barracão, vem aqui para carregar, com o imã, para não carregar errado. Agora, agora vocês acertam aqui na análise. Quem puder fazer aqui, para acertar, quem está fazendo. O que é meu pai? Você conhece o barinho? O professor de exalto. Ele é... o cara é bom mesmo. O relógio do carinho. Eu vou dizer, porque a gente tem marido, fazer a análise só de 0 a 20, e a gente não tem 0 a 40. Só que, porque a gente tem o costume, fazer a análise 0 a 5. Por quê? Muitas vezes você faz a análise 0 a 20, o pH está baixo, aumentar e está aumentando. Só que o pH está convençado. Aqui é a parte... Isso ocorre muito em áreas de carteira, que não existe revolvimento só. Você veja o canaduco, o calvário, a solinha não tem revolvimento só. Então, o que acontece? Os trinta, como você não mexe com o sol, a gente não mexe com o sol, aqui é a parte do rio, 0 até 10 centímetros, nem até 5, até 10. Tem gente que faz até 5. Faz de 0 a 5, 5 a 10, e de 10 a 20. Divide a área de 20 centímetros, e divide a área em 3. Tem gente que faz isso. Eu já vi a gente, já tem gente que faz de 0 a 10, e de 10 a 20. Então, depende do engenheiro agrônico que dá assistência, depende da metodologia que ele usa, depende muito. Mas, assim, para que isso? Por que disso? O calcário, ele não desce, ele não tem a posição química do calcário, ele não é de descido só. Normalmente, ele desce pouco, ele desce até 15 centímetros. com o tempo, ele chega a 20. Mas é o máximo que ele vai chegar. Então, o que acontece? Você usa calcário todo ano, todo ano, ele vai estar corrigido, ali na base, de 0, até 5 centímetros, até 10 centímetros, vai estar corrigido. E de 10 para baixo, não está corrigido. Então, quando você separa essa análise, você sabe, que lá em cima está corrigido, não é máximo. Aí, o que você pode fazer para corrigir a parte dele? entrava, passa o subsolador, você vai trincar, provavelmente o solo está comportado, ele está comportado, você passa o subsolador, vai trincar o solo, vai quebrar a estrutura, o solo vai chover, Aí ele vai corrigir, entendeu? Aí dependendo, se precisar, dependendo, se puder fazer o recolhimento só. Então não é menos, o tipo de culturso, o café, a comida, depende dos culturos verenos. Então assim, mas exercício, em muitos casos, é só fazer análise de 20 exercícios. Oi, e o calcário líquido que eu sou, o ano passado, quem é? Calcário líquido. O calcário líquido é o seguinte, a composição do litro dele, a quantidade de calcário-magnésico dele, que são nanopartículas, de tão pequena que é a quantidade, é divisora a quantidade. Quando eu estou falando em calcário aqui, que a soma do calcário-magnésico dele, dá de 50 até 55% de calcário-magnésico, eu estou falando com você, em uma tonelada de calcário, eu estou falando que você vai levar 500 a 550 quilos de calcário-magnésico. O outro produto, você está levando um baldinho daquilo, nanopartícula, ou seja, é tão pequeno que nem é consciente. É tão pequeno que é, de tão pequeno que é. Tem um pesquisador de Jabuticabau, ele fez um cálculo, para a mesma quantidade de uma tonelada de calcário, o mesmo efecto de uma tonelada de calcário, para esse produto deveria ser usado, mas me parece, eu não tenho vontade de lembrar assim da quantidade certa em mim, mas me parece que é 88 litros daqui a produto. Estão falando no mercado, estão vendendo, falando que, acho que 2 ou 3 litros daqui a produto. Acho que é 2 ou 3 litros, faz o mesmo efeito quanto a tonelada de calcário. Aí o professor, lá de Jabuticabau, fez o cálculo, me parece que é 88 litros, para fazer o mesmo efeito da tonelada de calcário. Agora, se você colocar em custo, 1 litro daquilo, nos 3 litros dele dá para comprar 2 ou 3 toneladas de calcário. Então, para isso não existe não, para você usar o custo menor é assim, né? Então, assim, é... Aí eu vou jogar para onde? Pelomítico B. Se eu for ensacar, eu vou jogar para onde? Se eu for ensacar, eu vou jogar para onde? Se eu for ensacar, daí em vez de eu jogar essa corrente, eu liguei ela para jogar aqui, eu vou ajudar aqui. É o mesmo produto, vai depender... Esse caminho, olha, é só o custo. Onde que fica o ensacado? O ensacado fica aqui, ó. Ele é produzido aqui. Se eu for fazer ele a granel, eu vou jogar nesse palacão aqui. Se eu for jogar ensacado, eu vou jogar ele aqui. É o mesmo produto. Qualquer um dos produtos ali, qualquer um pode ser ensacado. A diferença do ensacado com a granel é o seguinte, o ensacado ele é produzido na hora. A gente não faz estoque no ensacado. Porque quando você põe no ensacado, deixa ele armazenado, ele é compacto. Ele fica pedravo. Aí você tem que balançar ele, ele é descompactado. Isso aí o produtor não gosta de ensacado. Ele gosta de chegar lá para calcar soltinho para não funcionar. Então a gente não faz estoque. A gente não faz o estoque dele ensacado. Então, quando você vai comprar um calcário ensacado, você liga antes. Agenda. Vou buscar o Dolomito C. Aí, com o vendedor lá, ele vai agenar. Você vai mandar o caminhão. Fica feito. Fica feito. Se o caminhão chegar lá, está produzido. Ele é produzido. Ele sai até quente. O calcário é graça com a mão, sabe? Acabou de ser produzido. Agora, o agranel, a gente faz estoque. A gente nunca diferencia. Para assim. Quem tiver ele, eu vou produzir na hora ou na semana. Sabe por quê? Não, não tem estoque. Hã? Tem. O ideal é que se compra calcário antes do período da safra. Por quê? Nessa época agora carrega mais ou menos de 20 a 30 caminhões por dia. Na época da safra, carrega de 150 a 200 caminhões por dia. Então assim, você pode chegar lá e carregar só no dia. Tem que esperar a fila. Não a fila porque não tem produto. Não a fila porque não tem produto. Mas a fila de 150 caminhões por dia. Rodrigo. Já há dúvida aqui. Qual que é a diferença entre os caminhões e os caminhões? A diferença do calcário a granel. Esse calcário aqui custa 45 reais por ano de seco. Esses três aqui custam 35. A granel. O ensacado, o que que ele aumenta de custo? Ele aumenta 16 reais por ano de sacaria. Mais quatro funcionários. Que é um nessa cadeira e três dentro do caminhão. Mais o equipamento. O custo do equipamento pra ensacar. Então ele vai dobrar o preço dele por causa disso. Então um calcário que custa 35, ele vai pra 60, 70 reais. Depende do jeito que você vai usar o calcário. Você vai usar ele. Pra esparrar madeira de calcário. Você vai chegar lá e jogar ele. Ele não esparra madeira. Esparra madeira. Você tem seu custo. Você vai esparramar ele. Aí você tem que chegar lá. Põe dentro do saco. Pra colocar a boca lá e esparra madeira na mão. O seu custo é outro. Então você tem a mão de obra que tem que sacar. Então o custor da mão de obra não pode. Então dependendo. As vezes compensa você comprar ele e sacar. Então depende da maneira que você vai usar. pra sair daqui. É uma região de montanha. Região ali do Carmo, de Minas ali. Que a região ali, que é a região mais bonitosa ali. As plantas... As plantas na cartucheira coem muito do laço. Se dan o custo é a área. Então os concertos da terra. Ali é mais vendido que o calcário. E sacar de obra. Por quê? Porque lá é total no alto. Então depende muito da maneira que você usa. Já produtor grande, que não quer pôr a mão em nada, é tudo patinado, e você não quer nem mais essa parada, isso que é ninguém. Porque o saco de 50 quilos tem que pegar lá pra encher a vincãozinha dela, e tem que encher lá, pegar lá 10, 20 sacos, vai cortar, vai encher lá no manual. Ele não quer isso não, ele quer pegar um saco de bem e encher lá, só pode fazer um corte dela e jogar no meio. Então depende do... A última pergunta que eu tenho, e aquele negócio que você tem? Eu não sei, sou negro, mas usar o silício não vai ficar o cara. É um produto totalmente diferente. O silício é um produto de cirurgia, é um resíduo de cirurgia, ele é rico em silício, e tem o cálcio dele e o magnésio que tem do silício, ele vem e dá caldo. Ele não é do silício, ele dá caldo. Na caldeira, pra proteger a caldeira, pra caldeira não estragar, eles põe, ele reveste ele de caldo. Então quando faz o ferro e derrete e joga pra lá, o que sobra dentro daqui daqui, acabou, sobra aqui, é o silício, é o silício, é o silício, ele joga pra fora. Cria um resíduo. Aí as moias, ele tem um problema mental pesado. Agora ele tem as suas vantagens, o silício, de proteção, de resistência de praga, de resistência da fone, da cálcio. Você tá pensando em correção de piada? Não, cara. Eu já pensei isso. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti